Música Aqui o pontapé inicial é dado logo cedo. O uniforme, quase maior que os pequenos, é do tamanho da disposição desses atletas mirins que já são apaixonados pelo rugby. Sou feliz jogando rugby. Conforme você vai indo para os festivais, jogando essas coisas, você vai ganhando mais amizade, você vai conversando, você toca na mão de outras pessoas, então você vai interagindo conforme vai fazendo muita amizade. A história do Arthur com a modalidade começou há 10 anos, quando um grupo de amigos apresentou o esporte para ele. Hoje, além de jogar na seleção brasileira, é formado em educação física e atua como professor. Ele se emociona ao falar sobre a importância do esporte na vida das pessoas e quer levar isso para as novas gerações. Meio que um... eu até fico um pouco emocionado. É um legado que eu levo do meu treinador, dos meus treinadores, que eles falam que a gente tem que retribuir o que o esporte deu para a gente. E é o que eu quero proporcionar para as crianças. E olha que ele já influencia as crianças e dá até bronca quando é preciso. Quando a gente fala palavrão aqui, a gente paga, tipo, algumas punições, tipo, o tutu traz chupeta, ele dá chupeta para quem fala palavrão, essas coisas. E, tipo, na escola faz coisa ruim, essas coisas, o tutu não deixa jogar. André Avalone já atuou como técnico de polo aquático em diversos clubes no Brasil e no exterior e reconhece que o esporte é um forte pilar da educação. A gente poder ensinar, ajudar na educação através dos valores do esporte. A questão do trabalho de equipe, o respeito, a disciplina, o objetivo, o exemplo, você ser um exemplo para aquele garoto mais novo. Você usar esses artifícios que o esporte dá no dia a dia é fundamental para a nossa educação. Com o objetivo de promover formação e cultura esportiva, o SESI desenvolve iniciativas de incentivo à prática de esportes através do Programa Atleta do Futuro, que oferece a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, gratuitamente, aulas de rugby, polo aquático e outras diversas modalidades, a fim de educar e incluir por meio do esporte. O Programa Atleta do Futuro já está com mais de 100 mil alunos no estado de São Paulo, só que na região de Jacareia nós temos mais de 2.500 alunos, todos eles gratuitamente, inclusive aqueles que são nossos alunos no Atleta do Futuro, também participam das demais atividades do SESI aqui dentro da unidade. O incentivo e a participação dos pais é parte fundamental para despertar o interesse das crianças pelo esporte. É muito melhor você levar o seu filho aos sábados, aos domingos, para fazer esporte do que buscar eles em festas, que a gente não tem controle do público, das amizades. Esportes são pessoas mais saudáveis, são pessoas que praticam, que se dedicam. Esporte é determinação. Não é fácil você ser um atleta hoje em dia. Você tem que acordar cedo, você tem que abdicar de coisas boas e gostosas da vida, como muito doce, refrigerante. Você é obrigado a ter uma alimentação saudável, mas só vai fazer bem para você no futuro. Para participar é só ir até o SESI Jacareí, que fica na rua Antônio Ferreira Rizini, número 600, no bairro Jardim América. Para fazer a inscrição, é preciso levar RG, CPF e comprovante de endereço. Lembrando que o programa atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Lembrando que o programa atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.